. Ora muito bem vendos meus amigos, aqui a mais uma parte de Tomb Raider. E é isso mesmo amigos. Olha ali porcos. Olha o porco. Morre suja ali no gente. Estou a brincar, era só para assustar, porque eu não gosto muito de porcos. Vocês viram bem o que é que aconteceu no último episódio? Eu quase que morri toda cortada, foi uma coisa assim, digamos que brutal o que me aconteceu. Eu caí de paraquedas e de um sítio qualquer, depois fiquei toda ferida e andei à procura de uns tos de saúde. Mas, aqui estamos nós, já mais ou menos quase bem de saúde. Incrivelmente, eu não me lembro bem qual seria o meu objetivo mesmo principal, eu sei que a gente tínhamos de chegar à base solare, que é onde nós estamos agora, agora tínhamos de chegar até ao portão sob a ponte, mas vai está, eu não sei exatamente qual é o objetivo, mas não faz mal, o jogo é bom só por si só, mas eu gostava de saber o que eu estou aqui a fazer, já não me lembro. Bora lá. Olha. Que bonito. Venhamos mais uma peça de rifle e temos aqui alguma coisa. Tem mais de 100 de nós agora. Nós começamos a fazer o trabalho de levantar o antigo palácio e logo a construção começará a começar em uma cidade ao base da montanha. Os japoneses construíram um sistema de cargos de holding aqui há anos atrás, que nós conseguimos mais de novo. O Matias diz que nós estamos construindo em honra da Queen do Sun, como algum monumento antigo egípcio, mas é claro o que está acontecendo aqui. O Matias está desculpando por tempo. Este grande projeto é apenas para os mantê-los distraídos, mesmo com os rituais e as chuvas e a rampa de mortes. É apenas uma questão de tempo antes de se tornarem contra ele. E quando eles fazem, eu vou estar pronto para tomar controle. Bom, este Matias, como nós já temos vindo a observar, é uma pessoa um bocado doente. Matou os amigos... Eu não sei bem ao certo o que é que ele quer. Ele quer uma espécie de controle sobre a ilha. Ele é muito estranho. Ele é muito estranho. Bem... Isto é o mesmo problema. Muito bem para um retiração quieto. Se eu encontrar o Roth em algum lugar nesta ilha, eu vou pôr-a-lhe na boca para trazer-nos aqui. E então... E então os dois de nós vamos matar cada um destino de estes malditos filhos de malditos. Eu vou ser apenas assim... Ok, eu acho que este aqui é simplesmente mal-disposto. É uma pessoa mal-disposta apenas. E um bocado mal-disposto, como a gente teve a oportunidade de ver. Olha, eu acho que está ali... Pontos de interesse revelados aonde? O que eu estou a ver é outro crucificado ali ao fundo. Parece-me Nígie. Ok, vamos aqui abrir o mapa. A gente tem por aqui várias cenas. Olha, temos aqui uma... Acho que é dentro desta casa. Vamos confirmar a situação. Talvez vá em cima, não sei bem. Epá, eu não vou perder muito tempo com isto. Como vocês já sabem. Está a ouvir uma cena. Claro... Pô se dá para subir nestas coisas, estou todos malucos. Se olhar ou outra... Outra coisa. Ah tão... Aôóó... Está-se um bocado doida... Espera-lá . O que é que isto parece? Agora não me lembro do nome. Sim, Parkour, obviamente. Mas... Como é que se chama aquele jogo? Há tantos assim, não é? O... Assassin's Creed. Parecia mesmo. Em Ido, Japão, os vestidos de homens tradicionais tinham nenhum poquetes. Em Inro, os contêineros miniaturais usavam para fazer efeitos personalmente. Como uma forma antiga de boleto. Isto é uma espécie de acessório para os homens guardarem coisas. Posso. Ainda eu critico as mulheres hoje em dia por terem aquelas malinhas. Todas mariquitas. Vejam só. Os homens antigamente usavam estas coisas. Olha, sabem que mais? Eu não vou querer mexer mais nisto. Se isto não me mostrar qual é o problema. A sério, eu não sirvo para o CSI, como vocês podem ver. Eu para descobrir coisas sou um bocado péssimo. Talvez no laço. Vai descobrir aqui um pelo público. Não. Vamos embora, então não interessa. Não interessa. Tem aqui cenas de história, não é? Oi? Não me esquece. Opa, nós temos ali uma cena. Anda lá. Olha, não dá. É a munição. Então, um nome entre elas. Vejam só. Porquê que está aqui barrisos explosivos? Eu não acho muita piada esta situação. Olha, o porco ainda está lá embaixo. Olha lá. Como é que a gente muda? Exatamente. A gente pode... Se carregarmos de um podemos ciclar entre... O porco. Olha, querem ver o porco assado? Olha. Olha, não vou matar o porco. Porque... É assim. Se há coisas na vida que eu respeito... É porco... Estás a gozar meu? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Como é que palhaçada é esta? Estes gajos decidiram... Acordar ou o quê? Pessoal, a sério? Qual é a lógica que isto está a fazer? Estes gajos vieram da mão. Ui, 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 ui. Onde é que estás? O Arnaldo! Walter ainda sabe que upsideit disso. Olo... A Maeve-a? O Arnaldo! O arnaldo! O arnaldo! What the hell! Oaца! Olha! Olha! Ouqe! Gajos裏! O arnaldo! O arnaldo! Estes arnaldos! Eu já nem sou... Onde é que estou? 2 do coque da nepra! Temquirida! Duquequeira! Eu já não quero saber mais disto. Eu não confio nestas pessoas. Ok. Porquê que eu... Nem sequer faz sentido partir isto. Porque a gente pode dar a volta mas... Ok. Vamos aqui com o meu arco. É a única arma com... Que eu confio totalmente. Temos aqui um rapel maroto. Ok. Vamos embora. Pronto. Pronto. Já sabia. Já sabia. Move-se. Move-se. Ela está caída. Surpreendam-a. Não há onde para ela ir. Uma situação que está chegando. Você é o seu! Venha pode. Não há onde para ela ir. Diga-se! Tenha cuidado! Caralma, calma, calma, calma. Não! 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 Não. Não! Tens que ter calma. Tenha cuidado! Não? Apenas a chave! Pega-a agora! Apenas! Apenas a chave! Pega-a! Ela tem que ter uma garota! Aquela uma garota está caindo na boca. Apenas deixe de sair da luz. Coisa! Ah! 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 Eu não vejo ela! Ela é apenas uma garota! Uma garota está caindo a nossa assa! Apenas deixe de sair daqui, ok? Eu não vou brincar! Ok? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho um golpe! Vamos lá! Vou! Apenas deixe a círita! Vamos lá! Ela só faz uma garota! Qual a garota está caindo a nossa assa? Apenas deixe-me fora, ok? Apenas precisar de um ponto alto. Você está indo para o lado de nós? Vamos! Eu vou para você! Vamos! Eu vou para você! Precisa de um melhor ponto. Vamos! Onde é que está a minha metralhadora? Finalmente vou fazer uso da metralhadora. Pronto. Está decidido. Sobe isso! Man! Espera lá, espera lá. Isto é uma questão só de estratégia. Vou aqui detectar o meu amigo. Acabou-lhe! Cabeça-lhe para o sacrifício! Cabeça-lhe! Exatamente! Eu preciso da ver a disto! E agora? Só vi um porco! Cabeça-lhe! Outro sacrifício! Meu Deus! O que eles levou para isto? Bora lá! As tumbas é sempre uma cena fixe! Vamos então! Muito legal! Tudo o que seja para ser próximo daqueles homens malucos! Eu continuo a vir um porco! Eu não sei o que é isto! Pronto! Chegamos aqui a uma tumba! Eu gosto das tumbas! Sabem porquê? Porque tem sempre um quebra-cabeças! E isso é bom para mim! Porque... É bom manter a cabeça ocupada! Fazer coisas assim mais complexas! Que é para não virar... Um... Um analfabeto! Tá bom! Não! Obrigada! Desce! Que chata! Olha! Epá! Larga-te as pedras! Fiz! Solta pro chão! Epá... Quatro de três peças! Como é que isto é possível? Muito bem! O que é? Vamos mandar peças ali lá para cima. Ok. Muito bem. Mais outra. Agora lá. São Lara, tem calma. Tem calma. Pronto. O que eu estou a fazer? Então basicamente agora, tiro isto e deixo o elevador subir. Isto não sobe. Mano, isto não sobe. Estátuas da Queen Sun. Isto foi um lugar sagrado. Não dá para mandar. Não me assustem com estes barulhos. Então é o seguinte. Eu acho que vou ter de fazer assim. Meto aqui uma. Meto aqui a segunda. E vou tentar saltar. Espera aí. Mas não dá, não é? Pois. Então já sei. Eu vou meter a terceira e depois tiro a terceira. Venho aqui acima e salto. Será que é isso? Eu não estou a ver outra hipótese. Eu não estou a ver outra hipótese. Ou então mesmo assim. Querem ver? É capaz de ser isso, é? Por que está a ver aquela cena? Espera aí. Ah, está alto o que? Ah, está alto o que? Sim. É. Isso é isso. Não tem que tocar. Precisamos de encontrar-la enquanto está se cumprindo. Pois. Exatamente. Eu tenho de apanhar isto enquanto isto sobe. Então vá, vamos tirar uma cena destas. Querem ver? Agora esta cena vai começar a subir, não é? Não, 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 não. Não, 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 não. Exatamente, exatamente. Perfeito, era mesmo isto. Estranho, o Solari defileu este ano em um momento. Estou bem-vindo aqui. Os putos são mais burros. Muito legal. Vamos então bazar daqui. Vamos tentar, eu acho que agora já dá para passar por aquela ponte onde nos foi barrada a entrada em primeira instância. Lembram-se, nós a gente íamos entrar e depois apareceram ali aqui os dorgatos a tentarem-me matar. Só que eu, como eu sou bastante ninja, eu virei-me de cabeça ao contrário para começar a matar geral. Comecei então com a minha pistola infinita. Porque é uma coisa engraçada. Quando a gente... Quando nós ficamos de cabeça para baixo, como a gente não pode mudar de arma, o que acontece é que ficamos com munições de pistola infinita. O que é muito bom. Torna-nos um bocadinho uma espécie de God Mod. A pistola nem... Olha, está aqui uma cena que eu não tinha visto. 15! 15... 15 GPS nesta favela. Vocês vejam só a loucura. Encontro o portão. Ok, vamos então embora daqui. Espero que não apareça outra vez pessoal. Não aparece o caraço, já cá estão todos? Olha lá. Já cá estão? Jáowaão? Ai caraços... Todos estes gaios que onde é que acabam? Onde que eles andam? Dá e aí! Headshot. cüment. O que é isso? Eu não sei o que é. Sim! Eu tenho ele! Eu tenho ele! Estes gajos andam mais fortes, a sério. Andaram a tomar spin-ups. Vocês andam-se a meter na droga. Olha ali, olha, 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 olha. Acabou? Boa. Eu não tenho paciência para vos aturar, está bem? Anda ali, vamos apanhar algumas balas. Dei que eles todos malucos no chão. Ah, pois é. Vejam só, eu tenho uma quantidade enorme de fragmentos. Muito bom. E como é que está o arco? Já tenho setas. Fixo. Ok. Ah, eu acho que é só fazer isto, não é? Deixa-o a ver. Ah, eu acho que é só fazer isto, não é? Deixa-o a ver. Ah, vou tentar... Exatamente. Não sei porque que queimei o chão. Nem sequer faz sentido, mas ok. Vamos então subir, vamos passar este portão. Estes gajos estavam fortemente armados, em páramas. Muito bem. Enfiltro-se no palácio, mas para quê? Ok. Assalto rifle. Ah, sim. Já podemos... Já podemos fazer algumas melhorias. É isso que a gente vai já fazer agora. Deixa-o ver aqui o arco que está que tem tudo. Olha, tinha aqui coisas de escopeta que eu nunca mexi. Caçadeira. Ciclos mais rápido entre os tiros. Ah, isto não. Aqui já é ao contrário. Por exemplo, eu gosto de ter uma shotgun de disparo mais rápido. Mas já não me interessa ter uma shotgun que seja estável. Estão a perceber? Nas metralhadoras eu gosto de que seja estável. Aqui não. Aqui não me importa que faça a dispersão porque é mesmo o que eu quero. É mandar acertudar ao molho. Aumenta o alcance do projétil. É pá, isto não me interessa muito. Mas vá, vamos pôr. Vamos pôr qualquer das maneiras. Este também parece-me bem. E já não me enche mais na shotgun. Pelo menos por agora. Agora, na pistola. Tem só o tiro rápido. Ok. Temos aqui uma nova aplicação. Como é que se chama? Reforço. Aumento o dano. Perfeito. Mas eu ainda não posso. Não posso usar. Portanto, vamos embora. Vamos aqui aprender uma nova habilidade. Cartografia. Não, isto a gente precisa de mais coisas. Vamos aqui ver o que é que há de novo. Isto já temos. Este não temos. Mais munição. Parece-me bem. Sim, parece-me bem. Ok, meus amigos. Foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Nós vamos nos encontrar todos juntos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Espero que estejam a adorar, tanto como eu estou, Tom Bryder. Um grande abraço. E até mais. Obrigado por teres assistido a este vídeo. Se curtiste, não te esqueças de deixar o teu like. Se curtiste muito, deixe o favorito. Não te esqueças também de passar nas redes sociais. Facebook, Twitter. E se queres ver mais, aperta aí o botão Subscribe. Até já. Tchau. Tchau.